E aí, do céu! E aí, rapaz do bispo? É eu mesmo, assustei vocês não, né gente? Pelo amor de Deus, assustei não. É eu mesmo, tchauzinho, arrancatou. Meniminha, caboclo! Vocês, tá bom? Vou falar pra vocês aqui, ó. Hoje eu quero mostrar pra vocês um caboclo bom, gente. É firme, renda um batente. Professor Carlos. Professor Carlos, o que que ele faz? Ele é professor em português. Vai ensinar a nós a tirar umas dúvidas. Que o pessoal tem, que o pessoal dá uma dúvida. Pessoal tem muita gente escrevendo praca errada, gente. Na porta da loja do comércio, tinha praca nessa tal de internet. Então, pessoal, tem gente que não sabe nem o próprio nome, às vezes, escrever o nosso compadre Oloais mesmo. É Oloais ou não é? Como é que é esse nome? Ele vai explicar pra nós. E vai tirar umas outras dúvidas que o pessoal tem aí. Bora ver o que que vai dar? Bora lá pra nós falar e prosear com o professor Carlos Eu souby português. Bora! Partiu? Iça, rapaz B. Isso! É noize. Bora aí! Ia, gente! Iça, rapaz B. É! Ia, gente! Como é que é que é, como é que é sortar? Ita com nós? Como é que é que é, como é que é, três? Ita! Bora! Como é que é que tá, cumpadi? Como é que é que é, tudo bem? É noize! Opa! Ita, gente! Como é que é que é que você está aí? Ia, comadre? Como é que é que é que é que é isso? Acorda, dentro do céu, chegando aqui, dentro do batente, falar com vocês que nosso grande professor de língua portuguesa, não é isso que fala a pronúncia certa? Porque às vezes assim, no inglês nós é fraco, mas no português eu destróio. Isso, rapaz, bobiça, tionzinho aqui com o nosso professor Carlos. É isso aí, tionzinho, hoje eu vou brigar com você, você vai começar a falar norma para... O senhor vai brigar com eu? De modo que, gente? Bem, tionzinho, você precisa usar mais a gramática normativa da língua portuguesa, hein, tionzinho, você está muito relapso com a gramática. O senhor podia traduzir para eu, que eu não tinha indica que o senhor falou aí não, negócio de grama com português, como é que é isso aí? Isso, rapaz, bobiça. Bem, nós sabemos que a língua portuguesa, ela tem variantes, acho que isso aqui também está legal. Vaz a gente, baz a miserável, o senhor é doce, pelo jeito, para vir essa abelha aqui, zunzinzunzunina aqui, uai. É, isso aí, é bom lembrar, abelha, segunda gramática é abelha, nada de abelha. Como é que é, abelha? Abelha, e não abelha, não se escreve... Não, não quero falar com abelha. De novo, abelha. Abelha? E não abelha. E não abelha, e não abelha, não abelha. Pisa, rapaz, bobiça. O que acontece aqui, o senhor trouxe até isso aqui, o pessoal poder tirar as dúvidas que tiver na cabeça aqui do português certo, seria isso. Exatamente, é bom lembrar que existem várias línguas portuguesas. Pia, 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 o senhor fala várias línguas? Uma assim, gente? Várias línguas, existe essa língua que você fala, que é a língua que é comum aqui, por exemplo, no nosso estado de Goiás. E essa língua aqui? São as palavras que você usa, o vocabulário que você usa, que é típico aqui em Goiás, e existe o vocabulário padrão. Bem, há uma diferença e é preciso saber adequar essa diferença. Se você de repente está num momento mais informal, você pode até usar isso, mas nos momentos formais tem que saber a gramática normativa. Então, eu não entendi muito o que ele falou não, mas eu sou indicado, eu tenho entendido. Vamos embora ver como é que está aqui o português desse povo aqui, ó. Como é que é o nome do nosso apresentador lá? Aloares. Como é que é o nome? Eloares. Eloares. Isso. Nós portugueses, vem aqui em casa, professor, vamos explicar aqui como é que é. Na verdade, o nome é que as pessoas, eu falo Aloares, cada um fala o nome. Como é que é o nome do nosso apresentador, que eu mesmo nunca dei conta de falar, professor? Vamos lembrar, segunda gramática. Segunda essa tal de gramática. O-lo-a-res. O-lo-a-res. É bom lembrar que se escreve. O-lo-a-res com é, mas segundo a gramática, que é a indicação da norma padrão da língua portuguesa, se pronuncia com i. Então, o-lo-a-res com é, mas se pronuncia com i. O-lo-a-res. Você fala leite ou não? Ele não fala leite, dois leitos de leite, três leitos de leite, não vai tirar o leite. Mas enfim, com mais. Obrigado, senhor, tá? Com Deus. Agora já sabe o nome dele, né? Como é que é? Eloares. 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 O senhor é de onde? Meu lugar. Itapaci. Certo. Uma comida que a pessoa faz de Goiás. Piqui. O senhor gosta? Eu? Gosto. Muito. E o senhor sabe como é que escreve o danado Piqui? Uai, sei lá, eu acho que, deixa eu ver. Pi, Piqui, né? P-I, não sei se é com C, é com C, é. E eu falo o senhor também, não sei não, vamos ver o nosso professor agora como é que é. Pois é, senhor divino. Gosto de Piqui, eu vi que o senhor gosta de Piqui. E pode até, no dia a dia, falar Piqui, a hora de escrever. É bom lembrar que se escreve com E, olha assim, ó. P-I-K-I. P-I-K-I. Segundo a gramática normativa, essa que tem corrigido o Tiãozinho, é P-I-K-I. O senhor pronuncia no dia a dia é Piqui, mas segundo a norma, segundo a gramática, nos momentos formais, se fala P-I-K-I e também se escreve P-I-K-I. É mesmo, gente, ó, comida, bofranco, um guerobe, mulher. Pois é. E isso, rapinha, a senhora sabe fazer? Sei, como se... Chama aí eu para comer na casa do senhor agora. Vou chamar, sim. Comida aí que eu vou lá, eu gosto de um guerobe. Então tá bom. Vamos aprender com o professor Carlos aqui, comer... Essa tarde é guerobe. Fala guerobe, escreve guerobe, comer aqui. Não, não fala guerobe, né? Eu falo guerobe, foi assim que eu aprendi. Bom dia agora. Segundo a gramática normativa, é guariroba. Esta é a palavra. Guariroba não é guerobe, não. Peraí, peraí. Não é guerobe? Não é guerobe. Não é que é mesmo? E nem guerobe, não. É guariroba. Segundo a gramática normativa, guariroba. A senhora dá conta de falar essa palavra aí? Guariroba. É guariroba. Guariroba. Você dá conta de falar, princesa? Guariroba. Pequeno, você falou melhor de nós. Fala de nós, repete. Guariroba. Pronto, 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 acabou. Quem acerte a gente? Acerte mesmo ou como é que é? Acerte a palavra, acerte? Não, o verbo é assistir. Portanto, nada de acerte é assiste. Assiste. E acerte não é do verbo de acerto. Não, de jeito nenhum. Assistir é ver, é olhar, é presenciar. Porque as pessoas veem, olham, assistem e não acestem. Então, deixa eu ver se eu sei escrever. Vamos lá. E vê aqui, ó. Eu tô achando que você tá precisando de estudar um pouco português, hein? Não é assim, não? Não é assim de jeito nenhum. Como é que tem que ser, ó? Assiste, com E ao final. Dois S, mas é bom lembrar que se pronuncia assiste. E não assiste, assiste, mas se escreve assim, ó. Com dois S e com E ao final. Então, não é acerte, não. Nada de acerte. Assiste. Nós tá hoje pegando na aula de português aqui com o nosso professor Carlos, que entende. Eu falo ônibus. Como é que é o nome mesmo? Ah, é ônibus mesmo, né? É roça mesmo, não é? É ônibus. É ônibus mesmo. Nós vamos ver agora. Vem cá, vamos ver. Vamos tirar a dúvida que não é. Gostei, gente. Que coisa. Como é que é, professor? É ônibus ou como é que é aí? Ônibus. Assim, ó. Ônibus. Com acento ônibus. Não é ônibus, mas sim ônibus. Que é o compadre, Manuel, né? Mas não é Manuel, não. Não, 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 não. Segundo a norma padrão da língua portuguesa, o ideal mesmo é com o Manuel. Assim, ó. O ideal seria grafar Manuel. Essa palavra vem de origem com o. Vem de Emmanuel, de outra língua, não é da língua portuguesa. Com o. Embora haja, seja muito comum a utilização de Manuel com o e não é. Errado? O mais adequado mesmo é Manuel, Manuela com o. Ê, lasqueira! Vem cá. Você sabe como é que escreve lasqueira? Hã? Você sabe como é que escreve? Não. E eu também não sei, eu só sei falar essa palavra. L-A. L-A não, fala aqui. Vamos ver, vamos ver se nós acertamos. L-A. L-A. Como é que é? É... S. S. L-A. Q. Q. Ira. Queira. Como é que é aqui, ó, Fábio? Olha. Ah, lasqueira. Lasqueira. É assim que se grafa, lasqueira. E é isso mesmo, hein? Então tá certo mesmo assim? Certinho. Tá certo. Acertou, meu gerado. Uma velha igual eu não sabia escrever estranho, então dá nada. É não, é experiente, uma mulher bonita dessa aí. Não, dá a vozinha da alegria. A vozinha. Ih, a saldinha subindo, gente. A língua é como um guarda-roupas, né? Então são várias roupas. É como se você pegasse várias roupas e há roupas que são mais simples e há roupas que são mais sofisticadas. Verdade. Não é verdade? Então a língua que você usa no seu dia a dia, ela tem que ser adequada com quem você conversa. Se a situação for formal, é sempre bom usar o português formal, o português culto. No dia a dia, nós vamos nos comunicando, não é isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Verdade. E o senhor tá de parabéns aqui, o senhor ensinando. Porque igual eu falo, no inglês eu sou fraco, mas no português eu destróio. Rapaz, bobeça. É isso aí. Um grande abraço. Um abraço ao Oloares. Amém, Jesus. Com Deus, gente.